Chega de mania Que é gostosa Com esse jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Estou na sua casa Quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Música Música Chega de mania Vem Música 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 Estou na sua casa Quero ir pro cinema, você não gosta Pode assim, você deixa a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Amém. Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você E estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor O sonho acabou Chega de brincar com meu amor Paguei prazer e numa noite inesquecível fui às nuvens com você A minha porta deixei rolar e me perdi no teu caminho Agora é tarde pra voltar Estrapolei e exagerei e passei da conta Meu coração não tem juízo não, a frente tá pronta Estrapolei e exagerei e passei da conta Meu coração não tem juízo não, a frente tá pronta Eu pensei que fosse um sonho de momento Apenas portaria Eu pensei que fosse um sonho de momento Eu pensei que fosse um sonho de momento Paguei prazer e numa noite inesquecível fui às nuvens com você A minha porta deixei rolar e me perdi no teu caminho Agora é tarde pra voltar Quero ouvir Estrapolei e exagerei e passei da conta Meu coração não tem juízo não, a frente tá pronta Estrapolei e exagerei e passei da conta Meu coração não tem juízo não, a frente tá pronta Estrapolei e exagerei e passei da conta Estrapolei e exagerei e passei da conta A solidão não tem juízo não, a frente tá pronta A solidão quer me trazer você Me dói de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Mas fui feliz e te acertar Mas fui feliz e te acertar A vontade é doente pra ver Não vai se acabar Sempre te amei e não te esqueci Um só momento Meu pensamento Vou aguentos Que faz lembrar meu próprio amor Então eu pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais levar por aí Procurando você Eu sou só Só preciso encontrar As mãos pra viver Não dava mais Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração Só preciso encontrar As mãos pra viver Eu sempre te amei e não te esqueci Meu pensamento E voa no tempo Me faz lembrar nosso amor O que é o seu pedido, mas assim não vai embora O que faço agora pra conviver com essa paixão? Quero ouvir! Quero ouvir! Procurando você, meu coração só precisa encontrar razão pra viver Quero ouvir! 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 E diz que não vale me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem e querer Eu sinto sofrido e solidão Preciso sentir o que falou Só quero você, meu amor Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim Eu vou amar você O teu lindo sorrido Me faz muito feliz É tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Tô feliz que vão amar Maravilha, nossas vidas 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 Maravilha, nosso português Maravilha, nossas vidas Maravilha, as filhas, você e eu, que não amas Maravilha, as filhas, meu coração, você e eu, que não amas Maravilha, as filhas, meu coração, você e eu, que não amas Maravilha, as filhas, meu coração, você e eu, que não amas Maravilha, as filhas, meu coração, você e eu, que não amas Tô sozinho por aí, perto de você Tento entender o que fazer Sabe difícil conviver, mas vou lutar Sem querer machucar teu coração Quero ouvir Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Hoje me lembro com a estrela De tudo que fica boa Você me amava, mas eu nunca dei valor Quem se sente medo Com o mundo se chora E hoje que chora sou eu, sem ter o seu amor Tô sozinho por aí, perto de você Tento entender o que fazer Tá difícil conviver, mas vou lutar Sem querer machucar teu coração Tô sozinho por saudade Tô sozinho por saudade Só gosto com você Só gosto com você Pode ver alguém Pois eu só faço com você Só gosto com você Só quero com você Só gosto com você Pode ver alguém Tô sozinho por saudade Tô sozinho por saudade Eu cheguei mais tarde E da minha lembrança é que eu estava tão gradeada Vem, meu bem, será que você não vê? Não ouvi nada Só o passado, mudando minha porta, não pula uma penada Por favor, não entra nessa que um dia ainda te explico o direito Eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter que ver a minha família quase sempre Eu sei que eu sou mais com você Só quero com você Só quero com você Eu sei que eu sou mais com você Só quero com você Eu sei que eu sou mais com você Eu sei que eu sou mais porque eu sou mais legal Se inscreva no canal 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 Já falei pra você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no É paixão É paixão Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal